O Bento Grudento chegou pra uma reunião. Mais notícias, pessoal. O Bento Grudento chegou e ele também implica com os gosmas. Quantas reuniões marcou pra hoje? Cheguei! Preparem-se para serem gosmizados por mim, o vilão mais gosmento de todos os tempos, Bento Grudento. Eu sinto muito, acho que não fomos apresentados aí. Desculpa, mas eu não lembro de você. Bento Grudento, nos conhecemos ano passado. Tivemos uma baita discussão sobre não termos nada em comum. Ah, tá, agora eu lembrei. Oi, hein, Toledo. Você! O que fazemos, Senhorita O? Não sei, preciso de música pra pensar. Toca aí! Espera um pouco, olha só. Eles reagiram, a banda do mesmo jeito. É uma coisa incomum que não perceberam, nenhum deles gosta de música. Senhorita O, sua banda salvou o Esquadrão Bizarro. E hoje, o Esquadrão Bizarro ajudou os gosmas a encontrarem uma coisa incomum, seu ódio de música em geral. Ótimo. Legal, que bom. Era uma tarefa impossível, mas o Esquadrão ajudou a mostrar aos gosmas que todos eles têm coisas que gostam e não gostam. Isso é legal! Isso é ótimo! Ai, não! Qual é o problema? É que eu lembrei o que acontece quando eles ficam felizes. Toma, peguem os óculos. Ai, que maravilha! Isso é muito bom! Acho que entramos pro livro da história do Esquadrão Bizarro. E aí Tchau, tchau!